Em julho de 2025, o cosmos nos presenteou com um visitante inesperado, um viajante que cruzou o abismo entre as estrelas para chegar até nós, o cometa interestelar 3I Atlas. Inicialmente, sua detecção por redes de monitoramento, como o sistema Atlas no Havaí, gerou apenas um interesse moderado. Era, afinal, mais um ponto de luz em meio a tantos outros. Contudo, essa percepção mudou drasticamente quando nossos telescópios mais avançados começaram a registrar sinais que desafiavam tudo o que sabíamos. Aquilo que parecia ser uma simples rocha de gelo e poeira, em uma jornada orbital previsível, revelou-se um enigma pulsante, um mistério, que nos forçou a questionar os próprios limites do nosso conhecimento. A revelação do James Webb. O ponto de virada ocorreu quando o telescópio espacial James Webb, enquanto mapeava galáxias nos confins do universo, voltou suas lentes para o 3I Atlas. A clareza de suas observações superou todas as expectativas. Graças à sua incomparável sensibilidade infravermelha, o Webb desvendou a composição química do cometa, detectando emissões de dióxido de carbono e outros elementos em proporções que simplesmente não se encaixavam no perfil de um cometa comum. As primeiras análises já sugeriam que essa assinatura química singular não era fruto do acaso, mas sim um sinal de que estávamos diante de algo verdadeiramente extraordinário. Uma velocidade desafiadora. Os cálculos orbitais iniciais já eram impressionantes. O 3I Atlas viaja a uma velocidade vertiginosa de aproximadamente 58 km por segundo. Essa rapidez não apenas exige uma precisão absoluta em nossas previsões, mas também sugere uma origem e uma jornada muito mais complexas do que imaginávamos. Some-se a isso um comportamento que foge ao padrão de um corpo celeste passivo. O cometa parece operar com uma lógica própria, como se estivesse em uma missão com um propósito definido. Cada nova medição do James Webb apenas aprofunda o abismo entre o que esperávamos encontrar e o que estamos, de fato, testemunhando. O enigma central, sonda ou fenômeno natural, é exatamente nesse contraste que reside a questão fundamental. As propriedades do 3I Atlas se desviam tanto dos padrões conhecidos que somos forçados a considerar uma hipótese audaciosa. Antes restrita à ficção científica, poderia este cometa ser, na verdade, uma sonda artificial? Uma tecnologia projetada por uma civilização desconhecida, camuflada como um objeto natural para observar o nosso sistema solar? Cientistas de renome, como o professor Avi Loeb de Harvard, já publicaram artigos explorando essa possibilidade. Eles apontam para a trajetória precisa do objeto, suas acelerações inexplicáveis e sua composição química atípica como indícios que não podem ser ignorados. Embora a comunidade científica em geral mantenha uma postura de cautela, a hipótese de uma sonda serve como um poderoso catalisador para uma investigação mais aprofundada e sem preconceitos. Os desafios de uma interceptação. A ideia de interceptar o 13 Atlas para estudá-lo de perto é um desafio monumental. A energia necessária para alcançar um objeto a essa velocidade está muito além de nossas capacidades atuais de lançamento a partir da Terra. No entanto, estudos recentes apontam para uma janela de oportunidade. Uma missão lançada a partir de Marte, entre julho e setembro de 2025, poderia, teoricamente, tornar essa interceptação viável. Seria uma manobra de uma complexidade sem precedentes, exigindo uma precisão e uma audácia que testariam os limites da nossa tecnologia, implicações que transcendem a ciência. Independentemente de sua verdadeira natureza, o 3i Atlas já transformou a nossa compreensão do universo. Se for um fenômeno natural, suas propriedades anômalas irão reescrever nossos livros de astronomia. Se for uma sonda, a confirmação de sua existência representará o momento mais importante da história humana. O primeiro contato concreto com uma inteligência extraterrestre. Este enigma cósmico nos força a confrontar nosso lugar no universo com uma humildade renovada. Ele nos lembra que somos exploradores em um palco vasto e misterioso e que as maiores descobertas ainda estão por vir. O mensageiro silencioso 3i Atlas continua sua jornada, deixando para trás um rastro de perguntas e possibilidades. Ele nos desafia a olhar para cima, a questionar o que sabemos e a ousar imaginar o que ainda não conhecemos. A busca por respostas está apenas começando. Mas o que realmente nos intriga no 3i Atlas não é apenas sua velocidade ou sua composição, é a forma como ele desafia nossa própria compreensão do universo. Cada anomalia, cada desvio do esperado não é apenas um dado científico, é um convite a uma reflexão mais profunda. Ele nos força a questionar a rigidez de nossos modelos, a humildade de nossas certezas e a vastidão do que ainda desconhecemos. É como se o cometa, em sua jornada silenciosa, estivesse nos enviando uma mensagem, não em palavras, mas em mistérios. Imagine por um instante. Se este objeto é natural, ele reescreve as leis da formação cometária, expandindo nosso entendimento sobre os blocos construtores do cosmos. Se é uma sonda, ele nos coloca diante da possibilidade de que não estamos sozinhos, que há outras inteligências observando, talvez até nos avaliando. Em ambos os cenários, o 3i Atlas não é apenas um corpo celeste, é um catalisador para uma revolução intelectual e filosófica. Ele nos lembra que a ciência não é apenas sobre encontrar respostas, mas sobre fazer as perguntas certas. E as perguntas que o 3i Atlas nos impõe são as mais fundamentais. O que mais existe lá fora que desafia nossa lógica? Quão vasto é o repertório de fenômenos cósmicos que ainda não compreendemos? E mais importante, estamos prontos para as respostas, por mais extraordinárias que elas sejam. Se você se sentiu intrigado, se sua curiosidade foi despertada, não guarde isso para si. Compartilhe este vídeo com amigos, familiares e todos que, como você, olham para o céu e se perguntam. Quanto mais pessoas se engajarem nessa conversa, maior será a pressão para que a ciência continue a investigar, a inovar e a buscar respostas para os maiores mistérios do universo. E para não perder nenhuma atualização sobre o 3i Atlas e outras descobertas fascinantes que moldam nossa compreensão do cosmos, inscreva-se no canal e ative as notificações. Juntos, podemos desvendar os segredos que o universo ainda guarda. Porque no final das contas, a exploração não é apenas sobre o que está lá fora, mas sobre o que somos capazes de descobrir quando ousamos olhar para além do nosso próprio mundo.